Realizada desde 1987, a Gulfood marcou sua 28ª edição em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com números que impressionam e uma diversidade de encher os olhos. Foram cerca de 5 mil empreendimentos de mais de 120 países e negócios que em todas as fases podem chegar a 4 bilhões e meio de dólares nos setores de alimentos e bebidas. O Brasil contou com uma área de aproximadamente 800 metros quadrados e a participação de 105 empresas com representantes em 4 pavilhões. E o mais importante de tudo, com a missão reforçada do país ser um dos principais vetores da segurança alimentar global, como destacou o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa, na inauguração do estande da Apex Brasil. Nós temos condição de alimentar muito mais, ainda mais, o mundo todo. E para isso, nós precisamos incentivar também a produção lá no Brasil, para que mais e mais empresas possam vir aqui até a feira do Dubai, até a Gulfood, participar e expor em seus produtos e poderem fazer negócios internacionais. Dizem, Santinho, que o mundo precisa crescer 20% em termos de produção agrícola para alimentar o mundo todo até 2050. Para o mundo crescer 20%, o Brasil precisa crescer 40%. Então, para o Brasil crescer 40% nos próximos anos, é preciso investimento, crédito, segurança jurídica, segurança governamental, mas muito além de tudo isso, tecnologia no campo, que vocês fazem muito bem, investimento no campo, para que a gente possa atender esse anseio global, que é um anseio de alimentação que as pessoas têm. E essa força do agronegócio brasileiro esteve representada quase em sua totalidade. A produção do Brasil mostrou que tem diversificado a pauta exportadora e que tem espaço para tudo, como ovos, café e gergelim, por exemplo. A gerente de agronegócios da Apex Brasil, Paula Soares, explica mais sobre isso. A gente pode dizer que a gente tem desde produtos acabados, que a gente pode falar da indústria, mas a gente também tem açúcar, tem café verde, temos cooperativas, nós temos vasos específicas para cooperativas, então a gente pode sim falar que nós temos diversos tipos de maturidades exportadoras que estão aqui representadas e também dos mais diversos tipos de produtos. Então a gente tem aqui pavilhões específicos de proteína, temos específicos de grãos, bebidas, então temos aí diversos setores que a gente pode explorar. Outro destaque do Brasil são as carnes, claro. Bovina ou de frango, os árabes já foram pegos pelo estômago pelas proteínas brasileiras. No estande da ABPA, mais de mil shawarmas de frango e de pato, um sanduíche típico da região, eram servidos diariamente, além de outros 400 omeletes. Na ABEC, uma tonelada de carne para ser servida entre os visitantes em quatro dias de feira. degustação de ancho, filé mignon e picanha, para uma degustação cosmopolita. Aqui é o mercado onde nós somos mais presentes, o Brasil é o maior exportador mundial de carne em halal e ele é um dos grandes produtores de halal do mundo. Por isso a gente vem aqui consolidar, estamos com 22 empresas, 460 metros de estande, fortalecendo cada vez mais essa relação com o Oriente Médio e os países árabes e que professam a religião do Islândia. Pessoas que poderiam simplesmente fazer negócio por e-mail, mas marcam nessas feiras o seu encontro anual para conversar olho no olho, para fortalecer a relação, para fazer a parceria, porque as vendas são muito grandes e são contínuas. Mas muito aqui isso acontece de comércio, de vendas novas. Também a gente vê quando vem empresas que não vinham regularmente e agora passam a vir para cá. Então você tem mais possibilidade de abrir novos negócios para empresas, especialmente as menores que vêm para cá e conseguem ter acesso a todos os clientes da região. Se tu olhares para a mesa, para a degustação, é fácil evidenciar dos mais diferentes países árabes. Os russos estão aqui sentados, o pessoal de Hong Kong, os chineses. Então essa feira é uma feira que hoje é indispensável porque ela concentra inúmeras oportunidades e por ser cedo, ela te dá a condição de tu organizar melhor o teu sistema e as exigências de abate. Então é de suma importância que a gente tem essa parceria com a PEC desde 2001 e de fato é o que vocês estão vendo aí. Busco de tudo. Buscam fechar negócios emergenciais, buscam garantia de abastecimento de suas obrigações comerciais, buscam informações de produtos diferenciados, nos ajudam a organizar melhores acessos dentro dos próprios governos que eles pertencem e além de ter essa interlocução direta que estava fazendo muita falta desde a pandemia. Então, como eu te disse anteriormente, é uma feira hoje em dia que não dá para não frequentar. Todo esse sucesso só tem sido possível porque as proteínas brasileiras têm buscado cada vez mais os certificados halal, ou seja, produtos aptos para o consumo dos 1,9 bilhão de fiéis do islamismo, a religião que mais cresce no mundo todo. E a gente está vendo visitantes de diversas partes do mundo, africanos, asiáticos, japoneses, chineses, árabes, europeus, então o pessoal do mundo inteiro vem para cá conhecer os produtos e é uma grande oportunidade para o mercado brasileiro. A gente está com mais de 100 empresas expondo aqui na feira, a maioria delas é certificada halal, então é importante, além da presença, ter esse certificado, porque grande parte do público que está aqui é muçulmano, porém a gente está no Oriente Médio principalmente, é uma região que tem uma população muçulmana bastante expressiva, então é importante ter o certificado halal para acabar não perdendo vendas. Então, além de estar presente, trazer os produtos, conhecer o mercado, ter a certificação halal é fundamental para conseguir novos horizontes ainda maiores. Aqui na GoFood a gente está com diversos tipos de empresas expondo, a gente tem além do pessoal da carne de frango, a gente tem ovos, a gente tem carne bovina, a gente tem doces, café, açaí, enfim, diversos tipos de produtos e que eles estão conseguindo trazer a força do mercado brasileiro para cá e, enfim, expondo produtos competitivos, produtos de alto valor e é interessante isso, né? O Brasil deixou de ser só exportador de carne de frango para trazer novos tipos de produtos e é fundamental a parceria da Apex, o investimento da Apex, porque a gente tem muitas empresas com um porte um pouco menor que acabam não tendo a experiência ou o conhecimento de como fazer exportação. Então, essa parceria da Apex, esse investimento da Apex junto com as empresas é fundamental para facilitar o acesso desses produtos, para trazer essas empresas menores para a feira, ajudar elas a expor, ajudar elas na comunicação e garantindo, assim, mais negócios. Não adianta nada você chegar aqui com uma embalagem 100% em português, por exemplo, que o pessoal não vai entender que está escrito, com um produto que não tem consumo, você acabar gastando dinheiro à toa. Então, é fundamental essa experiência da Apex, essa troca de conhecimentos para trazer produtos que realmente vão ter interesse do público e que podem ter realmente um mercado interessante aqui na feira. E na próxima reportagem, você saberá um pouco mais de como tem sido determinante o papel da Apex Brasil, que conta com um escritório em Dubai há quase 20 anos, e também da Embaixada Brasileira nos Emirados Árabes Unidos para promover e fomentar as exportações dos produtos brasileiros, não só para os mercados árabes, mas para o mundo todo.